Não falha um! Olha aí o primeiro homem-bomba do Brasil, galera! Tio França do PL, bolsonarista roxo! E olha só, pessoal, o Thiago dos Reis vai explicar certinho o que aconteceu. E antes eu vou mostrar aqui, olha só os bolsonaristas. Esse aqui é um cara aqui, das redes sociais aqui, que tem bastante engajamento entre a gadaiada. Olha o que os caras estão falando, não vai colar a narrativa de que ele é bolsonarista. O cara concorreu pelo PL em 2020, Bolsonaro foi pro PL em 2021, não foi dessa vez, canalhas. A gadaiada louco pra tentar tirar da reta, falar que o cara não era bolsonarista, pessoal. Pra vocês verem o nível, o bolsonarismo é uma doença da braba. E vamos lá pro vídeo do Thiago dos Reis. Ah, o terrorista que se explodiu em frente ao Supremo Tribunal Federal era este senhor aqui, ó. Ele era conhecido como Tio França. Ele foi candidato a vereador pelo partido do Bolsonaro. O número dele, inclusive, era 22222222. Ou seja, a gente já sabe quem é que incentivou o Tio França. a se explodir e cometer um atentado terrorista em Brasília. Olha o tipo de discurso. Repito aí, eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro... Tá aqui a foto dele, ó. Primeiro ele explodiu o próprio carro no estacionamento da Câmara dos Deputados, achando que o tanque de gasolina do carro que tava cheio ia explodir. E isso explodiu outros carros, o que não aconteceu. Depois ele tacou bombas na estátua que fica em frente ao STF e tinha o plano de entrar na STF. Porém, uma das bombas bateu na estátua, tudo indica, e voltou pra ele e explodiu ele. Ou seja, estátua 1, bolsonarista 0. A gente já sabe quem incentiva tudo isso, né? Lembre-se, tentar explodir o aeroporto de Brasília faz pouco tempo. É isso aí, pessoal. Um a zero pra estátua aí, né? Como que pode? Olha só, o William De Luca comentou aqui, ó. Conversei com várias pessoas de Rio do Sul, Santa Catarina, cidade do terrorista que atacou o STF. Francisco, Vanderlei e Luiz, todas confirmaram que antes da radicalização, França, como era conhecido, era simpático e pacato, dono de um bar de rock. Foi corroído pelo extremismo bolsonarista. É isso mesmo, galera. Como que pode? Não falha um dessa galera aí. Daí, pessoal, olha só a mensagem que ele tinha mandado no WhatsApp pra turma aí, ó. Vamos jogar? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba, que está na casa dos comunistas de merda. William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, vocês são quatro velhos cebosos nojentos. Cuidado ao abrir gavetas, armários, estantes, depósitos de materiais e etc. Início 17h48, horas do dia 13 de 11 de 2024. O jogo acaba dia 16 de 11 de 2024. Boa sorte. É, pessoal, isso aí que acontece, né? O bolsonarismo é uma doença, galera. Gente boa! Vamos para a próxima aqui, ó. Tiago dos Ex. Bolsonarista se explodindo no STF e o PGR ainda não denunciou o Bolsonaro. E a PF ainda não pediu a prisão dele. E Alexandre ainda não prendeu. O que falta para prender o chefão da quadrilha? Alexandre, eu autorizo. É isso mesmo, galera. Tem que agilizar o negócio aí. E a gadaiada está feia de ver. Como que pode, né, galera? Vamos de embolada pesada agora feita no capricho. Espero que vocês gostem. A luta continua. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal, que aqui é 24 horas lascando com a gadaiada. E se você quiser fortalecer o canal, vou deixar o pix, mas só se você quiser e puder para fortalecer essa luta aí, beleza? Muito obrigado. Deus abençoe. Tudo de bom! Olha só o kamikaze, tá feia a situação. É mais um patriotário, sem juízo e sem noção. Por causa do Bolsonaro, causando até a explosão. Homem-bomba se lascando, a estátua que venceu. O povo patriotário, o cérebro corroeu. O tal do bolsonarento até reza pra pneu. Isso é doença braba, tinham é que se tratar. É papo de ditadura que o Xandão vai arrodar. Até Kiko do Foguete eles gostam de adorar. E agora a gadaiada metendo o migué lascado, falando que o terrorista é somente o infiltrado. Só falta eles dizerem que é petista disfarçado. A gadaiada não aprende, olha que situação. O cara quis explodir, só que levou no botão. Por isso que terrorista, o lugar é a prisão.